Então, gente, desculpa aí esse rosto um tanto oleoso, tô com espinha, tô com o rosto meio avermelhado, porque tô com a pele bem irritada, eu tô saindo de um resfriado, então eu fico toda estranha, sabe, o rosto fica coçando, o nariz também não fica bom, aí fica muito complicado, tem horas que eu transpiro, tem horas que não, tem horas que dá frio e horas que não, normal. Mas esse vídeo aqui não tem nada a ver com beleza e tal, é que assim, eu tô recebendo muitos pedidos nos últimos tempos até pra falar sobre alguma coisa de negócio online, tipo assim, como que eu consegui montar o canal, deixar o canal no ar, deixar o canal ser bem ranqueado, né, pelo Google, pelo YouTube. Mas é o seguinte, pra quem não sabe, eu tenho alguns outros sites aí pela internet, sem ser o Beleza Tô Aqui, mas um dia eu vou fazer um vídeo explicando tudo, mostrando tudo, tudo certo. E aí, pra começar, né, isso tudo, eu adquiri um curso, que eu vou deixar o link desse curso aqui em cima, eu acho, do vídeo, né. E assim, não é vender nada, ou como é que é propaganda, eu comprei o curso e pra mim foi útil, porque assim, ó, esse curso me mostrou coisas, ó o barulho, esse curso me mostrou coisas que eu não sabia, né, me ensinou muitas coisas, como que faz, tipo, como que monta um site, como que escolhe o nicho que eu quero trabalhar, né, que eu quero falar, como que eu promovo os anúncios no Facebook, na fanpage, como que eu monto, né, um bom material pra que chegue pras pessoas. Então, isso tudo o curso me ensinou. E eu lembro que quando eu comprei eu não paguei muito, acho que eu paguei 200 e alguma coisa, fiz parceladinho, tudo certo. E aí, eu só tô fazendo esse vídeo, assim, rapidão, bem, tipo, aqui no sofá de casa mesmo, porque as pessoas me perguntam muito sobre isso, me pedem pra eu falar, né, como que eu cheguei, assim, tipo, ter um canal no YouTube, graças a Deus, o Beleza Tô Aqui tá em quase 80 mil inscritos, e esse mérito é de vocês, sempre foi, sempre será. E eu sou grata a cada um de vocês, né, com certeza. E, só que, assim, tudo isso tem um trabalho, né, por trás disso. Cada site, cada fanpage, né, como eu falei, eu tenho alguns sites, assim, aí, pela internet, aí, espalhado. E, então, tudo isso tem um trabalho, né, por trás disso. E esse curso me ensinou. Então, eu acho que é super válido eu passar essa dica, assim, de boa, pras pessoas que sempre me perguntam, que sempre me pedem pra falar, né, sobre negócio online e como, e tipo assim, ah, eu queria trabalhar, né, em casa, pela internet, como que eu faço ou não faço, ou o que que eu tenho que fazer, enfim, por onde eu tenho que ir, como eu tenho que começar. E aí, então, como, graças a Deus, né, hoje eu trabalho com internet, enfim, eu acho que essa dica aí, sim, é super válida. Claro que eu não entendo muito, assim, desses cursos que falam sobre ganhar dinheiro na internet, né. Eu tenho o meu cursinho lá que fala sobre Kelly, que é o meu ramo. Mas esse curso em específico, eu gostei muito porque me ajudou. Então, eu tenho ele ali no meu computador e eu abro e revejo, né, os vídeos, tudo explicando. É muito bacana mesmo aquele conteúdo. Pra mim, né, foi muito bacana. Eu acho que cada pessoa aí tem um segmento e tal na internet que deseja, né, falar, que deseja trabalhar em cima, né, daquele ramo, tipo um nicho de beleza, como é o meu, um nicho que fala sobre unha, ou que fala sobre cabelo, que fala sobre roupa, né, que fala sobre produtos artesanais e assim por diante, né. Cada pessoa tem um nicho. E esse curso, ele me deu um norte, né, me deu como começar. Então, pra mim, foi muito válido sim. Aí, eu vou deixar aqui, eu acho que é em cima que fica aqui o link, pras pessoas que me perguntaram, tá, ter acesso e ver como que tá lá. Eu não sei o valor agora, mas quando eu comprei, eu acho que era 200 e alguma coisinha que eu paguei, tá bom? Então, o vídeo era esse, desculpem aí esse rosto um tanto oleoso, tá bem brilhoso, eu sei. Mas vocês sabem, né, como que é aquela fase, assim, de sair da gripe, né. Fica tudo um tanto estranho. Ai, gente, é muito complicado, mas vai passar. Então, era isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.